Prepare-se, a partir de agora, a sua festa vai começar com vocês, DJ Gilson Moraes. 5, 4, 3, 2, 1, DJ Gilson Moraes! 5, 4, 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 1, DJ Gilson Moraes! 6, 5, 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 1, DJ Gilson Moraes! 7, 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 1, DJ Gilson Moraes! 8, 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 DJ Gilson Moraes! Tchau! 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 Oh, baby, infuse your place Oh, baby, infuse your place Eles costan gravar Estou a estirar Isto a estirar Estou a estirar Música Vamos lá! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu amigo Luki Luki é um Cowboy Meu amigo Luki Luki é um Cowboy Meu amigo Luki é um Cowboy A CIDADE NO BRASIL 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 Já é a hora A Bailar A Bailar A Bailar Sin parar Baila Baila A Bailar A Bailar Sin parar Baila A Baila Já estás bailando Bailando Já estás bailando Bailando Já estás bailando Bailando, 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 bailando Bailando Já estás bailando A bailar Baila 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 Música 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 DJ Gilson Moraes É uma porrada Música 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 DJ Gilson Moraes Fazendo a sua festa Música 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 DJ Gilson Moraes Música 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 Se inscreva no canal. 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 DJ Gilson Morales, fazendo a sua festa. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Seu campeonato, esse aqui é tudo. Let the beat go You were looking for the rainbow But I'm looking for the night We can dance inside the mirror And believe in what we like Are you ready for the new night When the people start to jump Are you ready for the night It's time to go Detegiu Socorrox Fazendo a sua festa Am I looking for sunshine? I'm looking for the rainbow But I'm looking for the night We can dance inside the mirror And believe in what we like Are you ready for the new night When the people start to jump Are you ready for the night It's time to go Come everybody 0 o o o o o e o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL